Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui antes da live do jogo, então fica ligado, se inscreve no canal, ativa o sininho que daqui a pouco a gente está começando todo o pré-jogo para esse Atlético e Grêmio. Mas antes a gente vai fazer já um quadro, um vídeo muito tradicional aqui falando sobre como eu escalaria o Atlético. E vou ser bem sincero com vocês. Irmão, tem um ponto da temporada que eu acho que a gente precisa ser um pouco medroso. Acho que a coragem faz muito bem, mas dentro de campo, dentro das salas ali do CT do Caju, na hora de planejar o jogo, acho que Paulo Auturi, Bruno Lazzarone, Petralha, Paulo Miranda, qualquer um ali, William Tomás, Márcio Lara, eles precisam ser precavidos. Não dá para a gente ignorar o fato que quinta-feira tem um jogo que um empate, até mesmo uma derrota, nos bota na final da Sul-Americana. Então, ah Tiago, o que você quer dizer com isso? Irmão, pensa bem se vale a pena ir com todo o time titular. Eu entendo que o Atlético está num momento da temporada que ele precisa alinhar alguns quesitos ali dentro de campo. Afinal, é um time que muda a maneira de jogar, muda o modelo de jogo, muda uma estrutura tática já na reta final. Ali para setembro, finalzinho de agosto, quando o autor assume. Então, não tem melhor maneira, ainda mais numa temporada que se treina muito pouco, que em alinhar esse tipo de acerto dentro de campo, em jogos com menos relevância. Mas mesmo assim, me bate um medo desgraçado de alguma coisa acontecer no jogo. A gente perdeu o Nicão, a gente perdeu o Terence, a gente perdeu o Abner. Quem viu nos jogos de Flamengo e Grêmio, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro, viu que o modelo de marcação do Grêmio é um modelo extremamente agressivo. E quando eu falo agressivo, é para dizer violento mesmo. Então, acho que é um risco muito grande. Acho que a gente tem reservas que nos deixam capacitados de disputar suficientemente para o confronto que é. Eu olho para o banco de reservas e eu vejo boas peças. Mas já que a tendência que a gente entre com o time titular, eu acho que o Atlético hoje tem duas vértebras, duas sustentações do time. A primeira vem dos ídolos, que são Santos, Thiago Heleno, Terence e Nicão. Esses quatro, para mim, são os principais jogadores, as principais referências técnicas do time do Atlético. Os caras que orientam os mais jovens, os caras que possibilitam os mais jovens a terem tranquilidade para jogar. Desses, eu acho que o que faz mais sentido jogar é o Thiago Heleno e o Santos, sabe? São dos jogadores defensivos ali, dos jogadores que possivelmente não vão apanhar tanto, possivelmente não vão entrar em muitas zonas de confronto. Eu acho importante a gente não tomar gol. Não tomar gol tem que ser algo rotineiro, assim. Não pode ser algo esporádico. Ah, não tomou um gol nesse jogo, voltou a tomar nesse. Não. Então, eu pensaria numa zaga um pouquinho diferente, eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, mas na manutenção desses nomes. Então, a gente tem essa coluna vertebral desses jogadores mais relevantes, mas acho que a gente vê outros jogadores ganhando uma referência ali, ganhando uma moral muito significativa para também ser uma estrutura a ser levada em consideração. E quais são esses jogadores coadjuvantes? Quais são esses jogadores que estão numa linhagem mais secundária, mas que dão uma sustentação muito forte para o time também? Senhor José Ivaldo, vem jogando muito bem. Marcinho, Abner, Eric, sabe? Os dois alas. E o Eric no meio. E o Bissoli. Então, se eu pudesse optar, eu faria um mix. pegaria Santos e Thiago Heleno, pegaria os alas e o Bissoli. E a partir daí, eu montaria o time do Atlético para enfrentar o Grêmio. Então, vamos partir para a escalação logo, que eu sei que vocês já estão deixando aqui no comentário como vocês entrariam em campo. Então, no gol, para dar mais ritmo de jogo, para não fazer com que o Santos se perca e volte a ser um Santos do início de Brasileirão, que foi um Santos muito complicado, deixa o Santos ali. Acho que é um goleiro que vem pegando muito bem, já garantiu contra o Santos, fez uma belíssima defesa contra o Pearol. Nos gols que sofreu, acho que não tem muita culpa ali, muita responsabilidade. Apesar de Bento e Anderson serem goleiros que realmente merecem mais minutos, meu goleiro no jogo contra o Grêmio seria o Santos, beleza? Trio de zaga. Aí, cara, eu estou me divertindo muito pensar em contextos para esse trio de zaga, porque são muitas opções, sabe? Muita gente me pergunta até hoje, ah, e o Nico Hernandes, quando vai estrear? Não sei quando o Nico Hernandes vai estrear, porque tem muita gente na frente dele e muita gente muito boa. Então, pensando num trio de zaga e levando em consideração, tenho muita vontade de não levar gol contra o Grêmio. E marcar Miguel Borra não é fácil, um dos melhores atacantes da América. Então, pensar em Thiago Heleno, na sobra, sendo esse zagueiro central, acho que o Thiago potencializa muito qualquer zaga que ele jogue. Aí, na direita, manteria o Zé, sabe? Uma zaga quase titular, mas mudando por que estrutura o Zé. Sai o Pedro, tempinho de banco para o Pedro Henrique, eu acho que está merecendo o banquinho, não tem problema nenhum nisso. E a partir daí, você bota um cara para qualificar a sua saída de bola, para dar mais sustentação no jogo aéreo, para qualificar esse lado esquerdo, que é o Lucas Fasson, sabe? Então, a partir daí, você tem Santos no gol, Fasson, zagueiro pela esquerda, Thiago Heleno, zagueiro central, Zé Evaldo, zagueiro pela direita. Está tudo bem, você dá oportunidade ao Fasson, que é um jogador que merece, que é um jogador que naturalmente vai receber essas oportunidades, e você também mantém ali uma base titular, sabe? Indo para a linha de quatro, à frente desses zagueiros. Você tem ali dois alas e dois volantes. Eu pensaria no Cittadini para esse jogo. Acho que o Cittadini merece, acho que o Cittadini é competitivo o suficiente, junto do Richard, que, se eu não me engano, tomou o terceiro amarelo contra o Perón, não vai jogar a próxima partida. Então, até para dar um ritmo ao Cittadini, seria muito interessante ver esse Cittadini e Richard, uma dupla que protege suficientemente a defesa e dá transição, porque o Cittadini é muito bom nesse quesito, sabe? Então, seria um titular, não reserva, show de bola. Eu pensaria na entrada do Juninho para a segunda etapa, porque acho que o Juninho é um nome, assim, que vem merecendo essa minutagem. Um moleque muito talentoso, um moleque que mostra uma personalidade muito legal nos bastidores. Então, já pensando nas substituições. E para os lados, eu pensaria no Abner, na esquerda. Acho que o Abner precisa de um jogo para ir bem, para retomar a confiança. Não foi bem no primeiro jogo contra a equipe do Perón. Sentir um Abner muito preso, sentir um Abner não sendo essa peça criativa que a gente precisa muito. Então, voltar a ter o Abner como uma peça relevante é muito importante. Então, o Abner do lado esquerdo. E do lado direito, cara, eu tentaria dar uma oportunidade para o Kelvin. Foi um jogo muito desgastante do Uruguai para o Marcinho. Viu o Marcinho se doando muito. Viu o Marcinho sendo muito relevante, participa dos dois gols. Então, um momento de descanso para o Marcinho é interessante. O Kelvin vai bem contra o Juventude. Eu sou um dos caras que mais critica o Kelvin, mas eu torço muito para a recuperação do Kelvin. Então, talvez receber essa sequência vai ser muito relevante para o Perica voltar a ser aquele lateral de profundidade. Aquele lateral corajoso. Aquele lateral que nos ajude muito. Nesse último terço, ele nos queima com três zagueiros. Ele está melhor protegido, sabe? Então, acho que ele não vai deixar tanto a desejar no sistema defensivo. Então, repassando a escalação toda. Santos, Zé, Thiago, Fasson. Kelvin, Cita, Richard e Abner. Porra, é um time ali extremamente equilibrado. Vocês sabem como eu defendo a teoria do mistão, né? E agora, o trio de frente. Que eu pensaria escolher ou o Nicão ou o Terence. Isso muito pelo fato do Jader não estar ainda pronto. Não está ainda capaz de jogar os 90 minutos. Mas, porra, vamos levar em consideração o Nicão ou o Terence. Talvez o Nicão, pensando em ser entre linha pelo lado direito. Trabalhando bem nesse espaço entre defesa e meio campo. Acho que o Grêmio ainda vem deixando muito espaço nesse setor. E a gente pode explorar. E, do outro lado, pelo lado esquerdo, sai o Terence. Entra o Pedro Rocha. Acho que o Pedro Rocha, pelo gol, pela necessidade de ganhar mais capacidade física de disputa. Até mesmo pela lei do ex. A gente acabou de viver um momento de lei do ex. Por que não continuar apostando nesse fator pra levar em consideração? Então, seria a minha dupla ali de meias, né? E na frente manteria o Bissa. O Bissa vem numa fase muito boa. Mas, acho pouco diferente assim, caso tenha o Kaiser. Então, vamos lá. Santos titular. Zé titular. Tiago titular. Ação reserva. Kelvin reserva. Cittadini reserva. Richer de titular. Ávila titular. Nicão titular. Pedro Rocha reserva. Bissaari titular. Um time equilibrado. Um time misto, que não exige tanto dos seus principais jogadores. E um time capaz de derrotar um Grêmio. Um Grêmio de muita pegada. Um Grêmio muito anos 90, assim. Não é um elogio. Muito pelo contrário. Acho um Grêmio muito obsoleto. E o trabalho do Felipão não é bom pelas peças que tem. Mas, a gente vai precisar competir. Muita atenção. O Campeonato Brasileiro é uma das necessidades que o Atlético ainda tem na temporada. Então, que a gente faça um grande jogo. Que a gente continue pontuando. E que o Furacão nos dê essa alegria hoje. Pra gente já pensar com tranquilidade pra quinta-feira. Valeu? Tamo junto, rapaziada.